A OAB entregou para a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, a lista cêxtupla de candidatos para uma vaga de ministro da Corte. A vaga em aberto decorre da aposentadoria do ministro Félix Fischer. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil apresentou uma lista de integrantes da advocacia com seis nomes. Daniela Teixeira, Luiz Cláudio Chaves, Luiz Cláudio Alemã, Otávio Luiz Rodrigues Júnior, André Luiz Guimarães Godinho e Márcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes. Está programada para o próximo dia 23 de agosto a sessão do Pleno do STJ que vai escolher os três nomes a serem enviados ao presidente da República, que indicará um deles. O novo ministro será nomeado e empoçado após a aprovação do Senado Federal. Na mesma data, o Pleno também vai definir a lista quádrupla, com desembargadores indicados pelos tribunais de justiça para as vagas abertas com a aposentadoria do ministro Jorge Mussi e o falecimento do ministro Paulo de Tarso Sanseveriano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto